Nós estamos aqui no Promagno com um grande congresso, importantíssimo, com o doutor Fábio Brazão, que é patologista clínico, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, nesse 55º congresso. Importante esse congresso para o setor, não? Com certeza, o nosso congresso brasileiro de medicina laboratorial é o maior congresso da América Latina, nesse setor, né? É um congresso que já é um sucesso, esse é o nosso congresso, além de brasileiro, é mundial, nós temos aí mais de 6.000, 6.500 pessoas inscritas no congresso, nós temos uma feira de exposição de sucesso em torno de 100 expositores, onde já apresentam equipamentos, novas tecnologias, né? E durante a programação científica, nós temos o alto nível, com 11 salas de conferências, mesa redonda, da palestra ao mesmo tempo. Temos quatro conferências magna, temos mesas, por exemplo, com as agências reguladoras do país, a Agência Nacional de Saúde, que é a CNS, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e temos feito vários lançamentos aí no congresso também. E é muito importante para o avanço científico do setor, né? Com certeza. Hoje em dia, o nosso setor, ele se preocupa com a sustentabilidade do setor. Então, a atualização científica na área laboratorial é de extrema necessidade. Nós, por exemplo, lançamos ontem uma campanha junto com o SUS, o AIS e o Brasil, seria isso. Uma campanha de uso racional, uso consciente, adequado, de exame laboratorial. Nós também não podemos desperdiçar recursos na saúde, né? Além disso, hoje nós lançamos aí um livro, acabamos de lançar agora um livro de recomendações, é uma edição que a gente faz periodicamente, um livro de tamanho ré, com mais de 700 páginas, feita por vários autores, associados, médicos da área laboratorial, junto com a medicina de emergência. Então, a nossa preocupação com a área científica também é o principal objetivo do congresso, né? Atualização científica do setor. Obrigado, Fábio. Mais sucesso para você. Muito obrigado pela gentileza e pela oportunidade. E a gente continua aqui no congresso. Até já. Tchau.